Bomba de infusão contínua. Para muita gente é um pesadelo, né? Entender uma bomba de infusão contínua, não sabe, fica com vergonha de perguntar, talvez o seu curso não te capacitou o suficiente para você entender como funciona a bomba de infusão. E a prática enfermagem está aqui justamente para ajudar você sempre. E hoje, mais uma vez, um videozinho falando de bomba de infusão. Bom, aproveitando, se você é novo aqui, não deixa de curtir e compartilhar. Manda esse video para os seus colegas, para a sua turma. É muito importante compartilhar, disseminar o conhecimento, beleza? E siga a gente lá no Instagram e você pode ser membro desse canal. Galera, olha só. Eu tenho um modelo de bomba aqui da empresa X. Não vou falar o nome, mas muita gente já sabe. Essa bomba tem uma característica diferente de outras, tá? Ela é uma bomba duplo canal. O que significa isso? Significa que a grande parte das bombas de infusões, ela só tem um canal, como se fosse só aquilo ali, só tem um canal. Entende? Então veja só. Ela tem duplo canal, mas aí a pergunta vem. Se ela tem duplo canal, como que funciona o display? E isso que é interessante. Você consegue fazer todo o controle dela com um display. É muito interessante. Para que serve uma bomba de infusão? A bomba de infusão, o próprio nome já fala. Bomba de infusão contínua. E por ser contínua, ela envia sempre a mesma quantidade de infusão que foi programada para o paciente. Diferente de um equipo gravitacional. Um equipo gravitacional, ele é por gravidade e a gotinha vai. Mas dependendo da região que estiver o acesso, se o paciente dobrar o braço, o acesso estiver em um lugar que não deveria estar, por ser gravidade, ele vai parar de pingar e o paciente fica sem medicamento. E se por acaso, alguma droga que estiver sendo infundida em uma bomba de infusão contínua e ela for ocluída, a bomba apita. Olha só que vantagem, né? Então, uma bomba de infusão contínua, se ela parar de uma forma inesperada, alguma coisa acontecer, ela apita. Então, ela apita muito. Mas ela apita muito porque acontece muita coisa com ela e ela só está te avisando. Olha, parou, parou, estou parada. Você não pediu para eu ficar parada, mas a bomba está parada. Então, isso é extremamente importante, tá? Então, manipular uma bomba de infusão não é difícil. É só você entender. Para que ela serve? Infusão contínua. Existe velocidade de infusão. Pode ser mais rápido, um pouco mais lento, tá? Em geral, uma bomba de infusão, ela consegue colocar pequenas doses de uma forma contínua. Essa é a proposta. Por exemplo, vamos pensar em drogas vasoativas, noradrenalina, por exemplo. Vamos fazer noradrenalina de uma forma bem lenta no paciente e contínua. Ou seja, a gente vai manter um efeito terapêutico de forma contínua. E isso é extremamente importante. Isso é interessante para o paciente. Por quê? Porque se eu fizer uma grande quantidade de norapinefrina, vou aumentar muito a pressão e em outro momento a pressão vai cair. Então, para eu ter uma hemostase, um equilíbrio da pressão, a bomba de infusão, ela está para isso. Então, eu vou usar a bomba de infusão para drogas vasoativas, para eu fazer controle de sedação, de analgesia. Então, por que os pacientes em terapia intensiva, eles usam muito uma bomba de infusão contínua? Porque esses medicamentos, eles precisam estar com o mesmo, com o efeito terapêutico de forma contínua. E com o equipo gravitacional, isso seria impossível de acontecer. Beleza? Então, nós temos a bomba de infusão. Então, nada mais, nada menos, essa bomba, ela é muito simples e muito importante. Simples porque ela só requer duas informações sua. O volume e a infusão. Só duas coisas, volume e infusão. Volume e infusão. Então, aqui eu tenho um sorinho de 500. Qual que é o volume que eu vou colocar na bomba aqui? 500 ml. Qual que é a infusão? Está na prescrição. Ah, a infusão está 7 ml horas. 12 ml horas. 12 ml horas. Só isso, tá? Agora, o grande problema da bomba, e eu digo que, na verdade, o problema de quem manipula a bomba, é que ela é inteligente. Ela não deixa entrar ar no paciente. Quando a gente usa um equipo gravitacional, pode ser que a gente não viu um ar. Pode ser que, mesmo que o equipo tenha cata bolha, mas pode ser que alguma bolha ela está passando. A bomba, ela não permite. Ela tem um sensor. E esse sensor acusa. Opa, está tendo bolha aqui. Opa, esse negócio aqui não está legal. E ela para. Então, ela apita muito por manipulação. Então, se você manipular certinho, tirar o ar do equipo, está tudo certinho, está tudo tranquilo, está infundindo bem, ela não vai apitar, tá? E outra coisa, quando o equipo gravitacional, ele para de funcionar, porque o medicamento acabou, está o gotejamento caindo, né? Aí acabou o medicamento, o paciente estava dormindo, a acompanhante não estava lá, eu estava dormindo também. Bem, se você não estiver atento, a gente vai lá daqui uma hora, duas horas lá, o medicamento acabou há bastante tempo. Algumas situações, o sangue retornou para o equipo do paciente. Já viu isso acontecer? Agora, uma coisa eu te falo. Por gravidade, a gente faz drogas que não são tão importantes. Ao ponto que, se a droga parar, o paciente não vai ter influências hemodinâmicas. Aqui não, ó, aqui se parar vai ter influências hemodinâmicas. Se a noradrenalina para de infundir no paciente, adivinha o que acontece? Ela, o paciente vai ter um rebaixamento de pressão arterial. Pedra, mas se você programou, por que ela vai parar? Não, ela não vai parar, só em alguns casos, né? Em raríssimas situações. Agora, existe um negocinho chamado KVO, que também a gente chama isso de keep they open, que é o seguinte, para manter o acesso venoso, independente da vazão que ela tem, que ela está encaminhando para o paciente, o que que acontece? Ela simplesmente reduz a vazão, para uma vazão bem baixa só para manter o acesso na veia. Qual que é o problema de tudo isso? Se você está fazendo uma droga extremamente importante para a hemodinâmica desse paciente, adivinha o que que vai acontecer? Esse paciente vai reduzir a dosagem, vai reduzir, por exemplo, a pressão arterial, ou frequência cardíaca, ou se fosse sedação, o paciente vai acordar. Várias coisas ruins vão acontecer que não era para acontecer. Então, quando ela apitar, que vai entrar em KVO, você já precisa preparar a solução para fazer a programação. Mas aqui a bomba é muito simples, tá? Eu não vou ligar ela aqui agora, a gente já tem vídeo sobre. Coloco aqui, tem que ser um equipo próprio, então vou pegar aqui um equipo próprio. Vamos lá, deixa eu pegar aqui todo o equipo. Quando eu falo de equipo próprio, o equipo precisa ter essa parte como se fosse um elástico, é isso aqui que é a roldana. Aqui dentro vai fazer a infusão, como se fosse um peristaltismo. Tem a forma certa de colocar, então veja só, tem um paciente de um lado, e do outro lado tem o sorinho. Então, eu vou colocar desse jeito aqui, coloco lá dentro. Isso aqui eu vou colocar aqui, coloco aqui, tudo certinho, ok? Bom, levanta aqui, tem que travar, pronto, tá bom? E, olha só, se tivesse na veia do paciente, aqui na veia do paciente, na sessentral do paciente, na sessentral do paciente, e estaria sendo infundido, tá? Esse aqui eu coloquei para vocês verem aqui um equipo claro, tá? É transparente, e a gente tem aqui equipo fotossensível, tá? Então, aqui a gente tem equipo fotossensível. No equipo fotossensível, tá vendo que eu tenho a mesma estrutura? Isso aqui sempre vai existir, porque isso aqui é o que encaixa aqui. Cada fabricante fez a bomba para ser usada para ela mesmo, então vem aqui, faça essa conexão aqui, e coloca aqui, ó, tá tudo certo. Então, eu tenho canal 1, canal 2, pronto para o paciente receber o medicamento, tá? Então, se eu fosse pensar aqui em conectar, deixa eu só abrir aqui, olha só, vamos colocar aqui, olha só, prontinho, né? É só fazer a configuração da bomba aqui e infundir isso aqui no paciente, beleza? Viu? Bomba de infusão, bem tranquilo. Isso aqui só fiz uma instalação prática, não fiz uma programação. Enfim, então, esse conteúdo é extremamente importante. Então, a bomba de infusão não é um bicho de sete cabeças. Bomba de infusão é muito útil em terapia intensiva, em centros cirúrgicos, em pronto-socorro, principalmente unidade de dor torácica, CDT, sala vermelha. Então, você precisa saber manipular, porque drogas que têm influência sobre a hemodinâmica do paciente e também o estado de consciência, né, que é o sistema nervocentral, elas precisam ter um efeito contínuo, mas uma dosagem pequena. Por isso que é em ml por hora, beleza? Espero vocês aí no vídeo amanhã às 17 horas.